Obrigado. 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 O Edson Garcia, que foi presidente em 2014, ele deu aqui o Vale de Defensão e Vale Transporte. Há os servidores na casa aqui. O presidente, que foi presidente, Edson Garcia, valoriza muito a categoria dos servidores. Que também este ano, agora que estou na presidência, estamos estudando através do nosso financeiro, junto dos vereadores, para beneficiar mais os nossos servidores aqui na casa. O requerimento que fiz 14-2015, pedindo ao executivo para que providenciasse a SIPA, né? Porque a SIPA existe. Inclusive, o assessor da casa aqui, o Joaquim, ele já foi presidente da SIPA, mas não pôde, né? Executar o que é de direito da segurança do trabalhador. E aqui, mandando a resposta do meu requerimento, né? Dizendo que está sendo providenciada a criação de um cargo técnico de segurança do trabalho. Sempre que eu vejo aquelas empresas, coloco lá 175 dias sem acidente, 200 dias sem acidente, infelizmente aqui não é igual, porque há pouco tempo tinha um servidor fazendo a coleta de lixo em cima do caminhão caçamba, e caiu da altura do caminhão caçamba, né? Quase se quebrou o chão, né? Como os outros servidores, como o Eduardo, o Eduardo que trabalha ali na creche Mata Atlântica, que ficou cego por causa do trabalho, né? Do caminhão compactador que chorou no olho dele e perdeu a visão. Simplesmente o médico falou pra ele aposentar e tinha que perder outra visão. Isso é um absurdo. E também da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Como eu falei aqui numa sessão passada, muito me preocupa aqueles servidores que fazem a coleta de lixo, que têm um trabalho digno, que trabalham desde o coletor de lixo até o jurídico. É importante a saúde do trabalhador e trabalhadora porque eu vejo quando os funcionários saem do seu setor de trabalho com aquela roupa tudo contaminada com o trabalho do dia e que vão para suas casas, né? Muitas das vezes eu acho que por experiência do próprio trabalhador senta numa cama com aquela roupa tudo contaminada, contaminando todas as outras roupas, inclusive passando também contaminação para a família, né? Então eu pedi pro executivo que faça o exame periódico dos servidores como hepatite, abograma e outros exames porque eu acho que a prevenção é melhor prevenir do que depois estar um hospital cheio ali de funcionários inclusive de famílias contaminadas ali sobre a contaminação do serviço do dia a dia. Aquele método que fiz também em 2008 em 2015, em 2014 eu participei de uma reunião que estava o prefeito, estava a secretária de saúde e muitos outros servidores que o principal assunto que foi abordado é que tem um aparelho de coposcopia, né? Lá na Unidade de Mista de Saúde, há muitos anos parado, é um aparelho zero, novo, que nunca foi utilizado. É um aparelho que detecta lesões pré-cancerígenas, no último, deve ser uma ferramenta muito dispensável para o diagnóstico de tratamento precoce do câncer. Aí me responderam esse requerimento. Já falei na sessão passada que eu não fiquei satisfeito com a resposta porque colocaram muitos números e a gente queria solução, não números, né? Dizendo aqui que temos a informar que as pacientes com solicitação de tal exame que são agendados via cross. Fui procurado por duas pacientes, né? Que foi detectado uma lesão que tem que fazer esse exame de coposcopia e elas falaram que está muito difícil encontrar, agendar essa vaga via cross. Então colocaram que em 2014 fizemos um total de 26 agendamentos que correspondem, em média, dois casos por mês, né? Considerando que as sondagens anteriores e o ginecologista perdiam o valor, que eu vou falar que já falei na sessão passada, e colocaram que o que corresponde a um custo de 2.500 reais no exame. Isso é um absurdo. Considerando que o custo de tal exame em São Paulo, em uma clínica particular, custa 90 reais. E o exame com biópsia custa 165 reais, né? Com o valor solicitado em apenas 1, conseguiríamos pagar, né, na renda particular, todos os exames. Mas, veja bem, duas pacientes que não conseguem fazer esse exame, graças a Deus que, né, as pacientes em compreensiva, né, falavam que se não conseguir via cross, vão fazer particular. Mas, conforme esse ofício que mandaram aqui da resposta, não me convenceu ainda, que vou falar com o senhor prefeito, também com a secretária, para ver se conseguimos, né? Qual é a parte só, presidente? Pois eu... Valeu ressaltar que esse exame aí, após o feito na mulher, o papo da presença de células, e aí é feito, às vezes, até um ultrassom transvaginal, que também cabe a indicação da cruposcopia. Esse exame, quando chega nesse patamar, por exemplo, é porque se tem dúvidas, o profissional, ele quer que vá para prevenir o câncer no colo do útero, né? Esses exames, no particular, só com 90, às vezes, clínica 300, 200, mas com uma clínica mais top, seria no máximo 300 reais. E se tiver a lesão de células cancerígenas, tem que fazer a cauterização, que é caríssimo. Isso no sistema público, no particular, em média, 3 mil reais, fora medicamento, e isso dá em mulheres com 30 anos, 31 anos. Então, parabéns pela luta, conte comigo. Faço questão, também, de eu ver essa resposta com você, para que essas respostas do elemento executivo não fiquem brincando, principalmente com a saúde do município e também com o nosso trabalho aqui. Porque mandar dados via cross-cross é plantão regulador, é plantão que agenta o que a gente quer saber de solução. Então, conte comigo também e estou junto com você, meu presidente. Bem levado, vereador. Mais com o senhor, na área da saúde, para explicar mais sobre esses exames aí. E ressaltar, também, que uma paciente, ela tem 16 anos, que está com esse problema de fazer esses exames de pescoopia. Assim, temos o aparelho e também temos o profissional. Eu acho que, chegando no bom senso da prefeitura, mas acho que, se não me engano, é o CIP, acho que tem condições de pagar esse profissional. E, como o vereador disse, aí, 3 mil reais para tratar um paciente. Eu acho que não tem dinheiro do mundo que paga a saúde, né? O plano da saúde do ser humano. Obrigado pelas palavras, meu irmão. Hoje, participei de uma reunião na prefeitura com a empresa CCSL, Consórcio Construtor São Lourenço. Participou lá, também, o Otair José Dutra, gerente administrativa, Nelson Henrique Ramos, coordenador de Recursos Humanos. Uma das abordagens lá, que foi feita pelo Otair, foi na questão que foi feito um requerimento lá, o Rogério, que foi feito na Samba, né? e falou que o vereador Dimas, junto com o prefeito, estavam indicando os profissionais, né, vereador, para essa empresa aí. Veja bem, e até perguntei para o senhor Otair, hoje, quantos funcionários tem aqui do município? Ele me respondeu que são 82 funcionários, né? que todos aqueles cadastrados do PART, eles são passados por um processo seletivo, uma avaliação do processo seletivo. No processo seletivo, tem salas, né, que tem mais ou menos 40 candidatos, né, que feito o processo, eles aproveitam mais ou menos 10% desses servidores, por quê? Desses funcionários, né? Porque os máquinas, caminhões, são tudo aqueles caminhões modernos, né, que hoje, muitos motoristas não conseguem, né, atrapalhar, e estão preparados para conduzir o município. Então, eles estão negociando com o Senai e a Pronatec, curso de capacitação para esses funcionários, né, porque eles vão precisar, eles querem a maioria de mão de obra aqui da cidade, que está sendo difícil, né? Pega aí 100 candidatos e escolhe para janeiro 10, que passa na seleção. Então, eles falaram que, até entrando em contato com o Senai e a Pronatec, para capacitar, né, esses profissionais, é uma vez que eles vão ficar na cidade de dois a três anos, né? E a questão que o vereador Pedro também falou do transporte, vereador, de fato é assim, os servidores, né, os funcionários aqui da cidade, eles ficam no canteiro de obra, mas eles falaram que até sexta-feira estaria tudo regularizado no transporte desses servidores, né, que de 82 eles querem chegar até 500 funcionários nessa empresa aí. Quero fazer também um agradecimento pela empresa SalvaPé, onde eu fui buscar uma doação, essa empresa faz uma doação, né, há mais de sete anos, que sempre é vestida lá para o hospital, né, onde fui buscar mais uma tonelada de produtos ortopédicos, a nova que veio balanças, termômetros, aparelho de afilipressão, robofute, o miratório profissional na área de fisioterapia, e muitos outros produtos que serão destinados ali para a fisioterapia, inclusive para a unidade de saúde. No mais, agradeço pela presença de todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.